Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quarta-feira, pontinho de interrogação na camiseta, é o dia de responder as perguntas que o Fernando selecionou aqui para a gente. Começando com a Gabriele Elisiario. Olá doutor Samuel, gostaria de agradecer muito por este conteúdo maravilhoso, nos ajuda muito. Meu pai operou de câncer de intestino e agora está fazendo quimioterapia via oral. Como posso ajudá-lo a amenizar os efeitos colaterais? Soluço, cansaço, ansiedade. Bom, tentando ajudar o teu pai, o que eu vou dizer para você? Você usou a palavra certa, amenizar, né? Porque é impossível de a gente evitar totalmente aqui os danos, os efeitos colaterais que o paciente pode apresentar usando quimioterapia, tanto via oral, tanto endovenose. Então vamos lá, pontuando. Primeiro, como ela é via oral, ela passa pelo estômago, é um medicamento, então existe aí alguma possível consequência a nível do estômago. Então chazinho de alecrim, chazinho de espinheira santa ou também em forma de tintura vegetal, tintura vegetal de guassatonga é muito bom, é um belo cicatrizante do estômago. É óbvio que sempre vai ter a base nutricional, é um fármaco, é um fármaco agressivo. Então tem que pensar em renovação tessidual, renovação celular, dá muito alimento natural. Aqui entra um problema, que eu até quero fazer um vídeo aqui, daqueles de sexta-feira, para a gente discutir sobre essa questão da alimentação no câncer. Porque eu atendo muito paciente que vem me procurar por estar com câncer, por estar sendo submetido a um tratamento de quimioterapia, tratamento de radioterapia, e infelizmente o que eu ouço dos pacientes é muito deprimente. O paciente fala assim, doutor, eu perguntei lá para o meu médico oncologista se eu tinha que fazer alguma dieta específica durante o tratamento, e o oncologista falou que não, que não precisa fazer dieta nenhuma, que o negócio é só fazer mesmo a quimioterapia. Ou às vezes até pior, o paciente fala assim, doutor, eu indaguei o meu oncologista sobre essa questão de eu fazer talvez então uma restrição de alimentos inflamatórios, não consumir açúcar. E aí a resposta que o paciente recebeu do médico dele foi que ele já está sendo submetido a um tratamento que já é um tratamento difícil. Se nesse momento ele for se privar de comer o que ele gosta, que vai ficar muito mais difícil a vida dele, porque ele vai sofrer. Então ele tem que comer o que ele gosta. Desculpa, na minha opinião isso não está certo, eu discordo disso. Durante um tratamento desse é extremamente importante que a escolha alimentar seja embasada em melhorar a performance celular do corpo. E também tem um detalhe, muitas vezes a quimioterapia pode dar enjoo, o paciente vomita muito. Um recurso muito inteligente aqui é o uso do gengibre. gengibre em todas as suas formas, ralar gengibre na comida, fazer um chazinho de gengibre também é interessante, mascar gengibre, botar gengibre no suco detox, gengibre ajuda a diminuir a náusea e o vômito, tá? Então essas são as diquinhas mais básicas, mas eu faço um vídeo mais completo mais à frente. Muito obrigado, me deu aqui uma bela dica de um futuro vídeo para a gente abordar isso mais a fundo. E desejo do fundo do meu coração que o seu pai fique melhor, que responda bem ao tratamento e que consiga se curar dessa doença. Tuana dos Santos, LaRoyd. Doutor, como é tratamento que você indica para pacientes com deficiência severa de B12? Apenas a suplementação de B12 e metilfolato resolve? Ou algo mais profundo deve ser feito? Agradeço demais pelo seu trabalho e pelos seus vídeos. Bom, Tuana, primeiro que o seguinte, a gente tem que avaliar o porquê que a pessoa tem a deficiência de B12, né? A maior causa de deficiência de B12 chama-se hipocloridria estomacal, que é a falta da capacidade que o estômago pode ter em produzir ácido clorídrico. Se não tem ácido clorídrico no estômago, não haverá a produção de uma proteína chamada fator intrínseco. Fator intrínseco é justamente quem vai envelopar a vitamina B12 e levar até o hílio, que é a porção do intestino onde vai ser absorvida B12. Então, simplesmente suplementar B12 não é a melhor forma. A gente tem que entender o porquê, né? Isso é muito mais comum em pessoas do tipo sanguíneo A. Pessoas com sangue A têm menos capacidade de produção de ácido clorídrico e, portanto, B12 mais baixo. Então, uma vez entendendo o motivo, né? Digamos que eu acertei aí, que a causa seja essa, hipocloridria estomacal. Você não vai ter problema só de B12. Você vai ter vários problemas que talvez você não identifique no exame, mas que são decorrentes da má digestão, né? Falta de absorção de aminoácidos essenciais. Então, aí, o que você usa? A gente tem que usar um cloridrato de betaina, enzimas digestivas, para esse paciente usar junto das refeições, né? Agora, em relação a B12, a gente vai suplementar só o que está faltando, né? Você falou ali, se está faltando B12, suplemento ácido fólico, metilfolato junto? Não, só se estiver faltando o metilfolato. A gente usa, realmente, a B12 e sabendo que a pior forma de suplementar é dando para tomar, né? Sempre priorizar a forma sublingual, a forma endovenosa, a forma injetável. O Arley Ventura. Fernando, por favor, peça ao Dr. Samuel falar sobre doença dos ossos de vidro. Como a medicina integrativa pode ajudar esses pacientes, crianças e adultos? Muito obrigada. Dr. Samuel, você, para mim, é o top dos médicos e eu acompanho. Mônica de João Monlevade. Olha, obrigado, obrigado pela consideração, pelo elogio. Bom, o que a nossa seguidora aqui está perguntando é sobre a osteogênese imperfeita ou doença de Lobstein. Esse é o nome científico para a doença dos ossos de vidro, né? Que é uma doença rara, de cunho genético, onde a pessoa, ela nasce com uma dificuldade, uma incapacidade de formar tecido conjuntivo, né? O colágeno tipo 1. E é muito triste dar essa notícia que mesmo a medicina integrativa não tem capacidade de mudar essa questão genética, né? O que a gente pode fazer é pensar assim, horas, já que essa pessoa tem essa dificuldade de sintetizar colágeno, a melhor coisa que possamos fazer é garantir que não falte nenhum dos nutrientes, dos compostos envolvidos nessa síntese, né? Por quê? Se já existe uma deficiência, se estiver faltando cofator, se estiver faltando elementos, vai ser pior ainda. Então, sempre pensar lá em tudo que envolve essa síntese de colágeno, né? Lembrando da vitamina C, lembrando da quantidade adequada de ferro, de selênio, os próprios aminoácidos que sintetizam colágeno, né? Prolina, lisina, glicina, cisteína, cistina, tudo isso. E eu tenho, ó, já dei aula aqui sobre síntese de colágeno, né? Fernando, bota aqui pra nós o linkzinho. Assistir esse vídeo vai ajudar a saber o que não pode faltar de jeito nenhum. Porém, lembrando que mesmo suplementando esses cofatores, vitaminas, minerais, aminoácidos, existe a condição genética que impede que a pessoa tenha uma boa produção de colágeno, né? Então, a gente faz a nossa parte, mas existe o que a gente não consegue mudar, que é a genética. Boa noite, doutor Samuel. Tem algum exame específico para sabermos quando o colesterol está oxidado? Fico no aguardo dessa informação. Ivanete Paiva. Bom, Ivanete, sim, você pode fazer o exame de LDL oxidado, que já vai trazer essa informação. Nós também podemos usar uma razão, né? Dividindo A polipoproteína B por A polipoproteína A, tá? É a B sobre a A. Essa divisão tem que ser inferior a 0,6. O ideal mesmo é que seja menor que 0,44. Mas menor que 0,6, existe uma baixa probabilidade de que o colesterol esteja oxidado. Pessoal, por hoje era só. Agradeço imensamente prestigiar o meu conteúdo, o meu trabalho. Se você gostou desse vídeo, bota no grupo de WhatsApp da família, dos amigos. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber aquele alerta de vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.